Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Rafael, estou cansado. Terceira vez que a gente está gravando esse vídeo. A primeira foi... Por quê? A primeira eu caguei, porque o áudio do Eduardo estava captando errado aqui. A gente está usando o Streamlabs, estava cagado. O Rafael não sabe gravar vídeo. Agora a segunda, a luz parecia o botico do Eduardo. É uma piscada forte. É uma piscadinha. E aí na hora de finalizar o vídeo, piscou a luz. E corrompeu o arquivo. Mas não foi uma piscada forte. Foi um minutinho e meio. Mas corrompeu o arquivo. Corrompeu o arquivo, mas antes de começar esse vídeo, Pepe. Esse vídeo é patrocinado por quem? Pelo futebol. O maior. Pelo maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Um conglomerado. Um conglomerado de notícias todas em um só lugar. 100% gratuito e muito leve para o seu celular. Como o Desliga, de graça, primeira e segunda divisão. Campeonato Austríaco, de graça também. E também a J-League, o campeonato japonês totalmente de graça para você assistir. Já com campeonato catarinense, paranaense e jogos do cruzeiro no campeonato mineiro. Já com pay-per-view. Então baixe agora mesmo o primeiro link da descrição. iOS e Android aí, é show OneFootball. Primeiro link da descrição, baixe gratuitamente agora. Inclusive essa notícia bomba! Repetacular. Estava lá no OneFootball. Sim. O grelão da Dona Márcia está muito bem avaliado no mercado. Ofereceram aí um bilhão de reales. Um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. 51% do grelhão da Márcia. Estão interessados na safada do Galo. Pois é. Exige um projeto aí de que o Galo também seja uma safada em breve. E já surgiu o primeiro atleta com oferta. Isso aqui saiu não só no OneFootball, saiu até no Globo Esporte. Rodrigo Capello fala sobre isso. Então, de que houve uma reunião entre o CEO do Manchester City, que é o Soriano. Deixa eu achar o nome dele aqui. Ferran. O Soriano. Ferran Soriano e representantes do Atlético Mineiro para uma primeira reunião aí, conversar sobre isso. E que teria sido feita uma oferta de um bilhão de reais por 51% da safada do Galo. Mas que essa primeira oferta não agradou a cúpula do Atlético Mineiro. E que eles esperam mais. Esperam mais. Más dinheiro. Fizeram o valuation para você que é burro, que não vê Shark Tank, meu. Por nós. Eu sei que tem muito burro aqui que assiste nossos vídeos. Inclusive, estamos assistindo agora, Eduardo. Eu e você estamos assistindo. Dois burros, mais um monte de burro. O valuation nada mais é que o valor de mercado estipulado aí. O Galo estimou o valor em 2 bilhões. 2 bilhões de legais. Se eles querem metade, metade é um bilhão. Pode vender. Bom, então. Mas eu acho que, por mais que o valuation seja de 2 bilhões de reais, lógico que o clube vai querer a melhor oferta possível para ele. Só que aí mora um problema. Como o clube não tem dono, para onde vai essa grana? Quem que vai embolsar esse dinheiro? Eu sei que o clube tem credores. Inclusive, os caras que tocam o Galo hoje, o Menin e todos os 4Rs ali, eles são credores do Galo, né? Eles deram dinheiro, eles emprestaram dinheiro a juros zeros para o Atlético, mas dependendo do dono aí, eles têm que receber essa grana. Então, possivelmente, boa parte desse bilhão, né? Ou desde os bilhões, caso seja comprado por outro valor, vai diretamente para o bolso desses caras, e fora os outros clubes ou credores do Galo aí ao longo da história no mercado. Então, tem essa parte. Outra coisa. A gente fez recentemente que o City Group estava procurando um clube no futebol brasileiro. Bahia. É, e a gente fez o do Bahia. E a gente levantou uma questão lá, que, falando sobre, já que o City é o grande cabeça do grupo, né? Dos 11 clubes, tudo para o City, será que o Bahia seria uma potência para o City ou ele seria mais o Motivideu Torque, né? O Motivideu City. Que não fede nem cheira, né, meu? Você chega aí, Libertadores. Girona. Não faz nem conseguir o Giromba. Ninguém liga para o Giromba, meu. O Giromba só está ali, a primeira, a segunda divisão, cai e tal, né? É um clube satélite, é um clube que ele está ali para jogadores jogarem emprestados, Pegarem experiência e tal. Eles não têm interesse em bombar o Giromba para o Giromba. concorrer com o City, com o Master City. Será que o Bahia seria esse tipo de clube? Bom, já com relação ao Galo, também teve a notícia ali que o City não estava interessado em nenhum dos grandes clubes do Brasil. E aí aparece o Galo. Maldade aí, falaram que o grelão da Márcia aí é um dos 12 grandes do Brasil. Isso aí é maldade, hein? Maldade. Achei sacanagem. Chegou o Alok brasileiro aí, vai. Faz aí, Alok. O grelão da Márcia. Os caras foram na maldade e falaram que o grelão não é grande. O grelão é gigante. Sim, não tem grelão maior do que o grelão da Márcia. É o maior grelão. Mas, já que essa dúvida foi sanada, o projeto envolvendo o City Football Group e o Atlético Mineiro é de transformar o Atlético Mineiro, salvo as desvidas proporções, no Manchester City da América do Sul. O Sitão do Sul. Exato. Já que o City é o grande cabeça do projeto na Europa, o Atlético Mineiro seria o grande cabeça do projeto na América do Sul. Eita. Eita, gostoso. Eu acho que é o pozinho do seu computador, que você nunca limpa isso aí. Já está limpado agora, já limpei. Mas aí seria interessante... Eu me sinto meio idiota, Eduardo, porque a gente já falou isso entre nós três vezes, é a terceira vez? Mas a gente tem que falar para a audiência que ainda não viu. Seria interessante porque o Sitão ia lá passar a pistola, o rodo, na América do Sul inteiro, poderia pegar valores aí. Pega o cara da Colômbia, ela é promissor. Pô, joga no galo, deu certo? Pô, ganhou títulos com galo, tudo. O cara é promissor, manda para o Manchester City ou manda para outro lugar para vender e tal. Seria interessante. O Jaime Rodrigo brasileiro, né? Exato. Surgiu o Jaime Rodrigo lá, manda para o Atlético Mineiro, depois manda para o City, se der muito bom. Ou até de jogadores, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não acho que vai acontecer, mas por exemplo, o Gabriel Jesus. É. Ah, vamos renovar o contrato dele, já está com uma idade avançada, só estou supondo, está com uma idade avançada, 29, 30 anos, vamos renovar o contrato dele aqui e dirigir ele para o Atlético Mineiro, para jogar lá na América do Sul e continuar a dinastia, né? Continuar conquistando títulos, jogando em alto nível e tal. Pode ser uma coisa interessante aí ter esse intercâmbio entre os dois clubes, o que traduz muito bem a viagem dos quatro R's para Manchester, para visitar o Manchester City, para conhecer o clube, porque eles foram só no Manchester City, eles não visitaram o Manchester United. É um clube grande da cidade, meu. Ribamar, Rodolfo, Renato Gaúcho e Rafael Futirinhas, os quatro R's. Rafael Futirinhas. Então, assim, os quatro R's visitaram só o Manchester City, eles não chegaram a visitar o Manchester United para pegar conhecimento e tal também. E é um grande clube ali, então já havia algum tipo de contato, de pegar know-how, mas de ter algum tipo de conversa preliminar. Com certeza lá já teve um papo, para não chegar uma proposta de um bilhão do nada. Os caras falaram, pô, vamos ver aí, faz uma proposta lá, vamos ver se aceita ou não. E o que a gente também levantou é que, recentemente também se é uma notícia de que o Rubens Menin estava procurando um parceiro para ele, um sócio, para que junto dele comprassem a SAF do Atlético. Eu não sei se esse parceiro é o Grupo City, ou se esse parceiro seria uma outra pessoa e não tem nada a ver com o Grupo City. A gente teria que dividir isso em duas partes. Minha vez. Graças a Deus abençoe, tá vendo? Até por internet passou. Mas assim, se é Rubens Menin mais Grupo City, eu acho uma coisa. Se é Rubens Menin e não tem o Grupo City, eu acho outra. Se é com o Grupo City, é o seguinte, o City sempre vai ser a cabeça, o Manchester City. O Atlético nunca vai estar acima do Manchester City. Esse é um ponto. Mas não precisa, para dar muito bom, não precisa também. É, também, o único porém, o único, o único mesmo, porém seria numa eventual disputa de Mundial de Clubes, que é onde eles se encontrariam, num Campeonato Mundial de Clubes, né? Porque a tendência é que a FIFA faça um campeonato. Então, teria conflito de interesses. E, como aconteceu com a Red Bull, no caso Leipzig versus Salzburg, a Red Bull teve que dar um jeito de abrir mão de um dos clubes. Ela abriu mão do Salzburg e passou a ser apenas, entre aspas, patrocinador master do clube, não mais dono, como é do Leipzig, entendeu? Então, seria esse tipo de coisa. Agora, se fosse o Menin e outro parceiro não envolvendo o City Football Group, aí seria outra coisa. O Menin colocaria o Galo lá em cima, seria o grande projeto dele, não teria outro além do Atlético Mineiro. Então, são essas duas coisas que têm que ser levadas em consideração. Porém, eu não sei se o Menin seria o cara pra pagar toda essa dívida de um bilhão e trezentos milhões de reais que é do Atlético Mineiro. Porque o Galo lá, dois anos atrás, ele fez um projeto de colocar muita grana no futebol pra depois pensar... Depois vamos pensar na austeridade. Primeiro vamos gastar, depois nós pensamos nas contas. E por isso que veio os beneméritos aí e colocaram muita grana no Galo pra justamente ter esse time forte, né? Juro zero e tal, então tem isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, o Galo tem patrimônio, o Galo tem o estádio novo que tá terminando de fazer, o Galo tem o shopping lá deles. Então, assim, patrimônio o Galo tem, mas também é uma das maiores dívidas do futebol brasileiro também. Isso não pode ser simplesmente desconsiderado como muita gente desconsidera. Na hora que você compra, você compra a parte boa e é ruim. Você vai comprar a dívida junto, meu irmão. E é justo o que aconteceu no Cruzeiro. Vai acontecer no Vasco, vai acontecer no Botafogo. Eles compraram o clube, mas eles assumiram toda a dívida também. Tanto que o Ronaldo é aquela coisa, né? Abrir uma gaveta, ter uma dívida nova. Mas eu acho que a situação do Galo, por mais que a dívida seja até maior que a de alguns, ela é mais controlada do que de outros. Você ter dívida, todo o clube tem. Mas você tem que ter controle dessa dívida pra saber gerenciar ela. Controla e tá 1 bilhão e 300 milhões. Você tá maluco, meu. Tem controle nenhum. É igual o Cortinas, meu. Você acha que o Corinthians tem controle? Esses papurados aí. Ah, abaixamos a folha salarial. Tá nada. Tá tudo ferrado aí. Você pode ter certeza. Ou seja, você odeia o seu clube. Vai falir. É isso. Esse ano que o Corinthians fale. É isso. Vamos tentar salvar esse vídeo antes de dar ruim. Vai. Tá certo? Corre antes que pisca a luz de novo. Vai. Não esquece de fazer o cocô. Cuida com a gente compartilha. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Ai, meu Deus do céu. Agora vai. Tchau. E tchau.